O Brasil tem, eu queria até saber se confirma, porque eu estou olhando aqui uma instituição de mercado, né? Mas está dizendo aqui que o nome dela é Economática, são 466 bancos em diversas partes do mundo. O Brasil tem 24 bancos, segundo esse levantamento. Esse levantamento. Porém, aqueles bancos físicos, né? Aqueles, os maiores bancos mesmo do Brasil, são poucos. Você conta nos dedos, né? Nós temos o Itaú, nós temos o Santander, nós temos o Banco do Brasil, a Caixa. Mas nós temos aí poucos bancos, são da Cabe na Mão. E você tem uma concentração de transações financeiras que, no levantamento do Ciro, no projeto nacional, que é para escrever o livro, chega em torno de 86%, 85% das transações financeiras. E nesses cinco bancos, nos maiores. Na sua avaliação, realmente, configura um cartel bancário aí e, assim, a proposta dele de quebrar, abrir para concorrência o Banco do Brasil, seja concorrer com juros baixos, seja fazendo com que os outros baixem os juros para poder... Você acha que isso facilita o ambiente de crédito, de transações financeiras no Brasil também? Na realidade, os bancos federais, que são os bancos que eram para aumentar o desenvolvimento do país, né? Possibilitar que as pessoas peguem o crédito com juros baixos, né? Principalmente as pequenas empresas, né? As pessoas físicas que pegam o crédito com juros baixos. Mas, na realidade, os bancos estão iguais. São todos os bancos comerciais, né? Hoje, o banco público está igual. Mesma taxa, praticamente. Exatamente. Exatamente. E as metas são as mesmas. Então, a gente pode dizer que configura isso, sim. É muito pouca a diferença de um banco público para um banco privado para você pegar crédito. Lógico que os bancos federais, com os incentivos do governo, né? Armar uma possibilidade maior, né? Mas, se a gente for equiparar em termos de taxa, está quase a mesma coisa, né? As taxas já não estão... E é uma concorrência muito grande. Ah, existe uma concorrência entre os bancos, sim, né? Mas a gente nota que a taxa de juros já estão aí quase que equiparadas, né? O grande problema, né? Eu estava vendo, sim. É, Júlio e Maia, é que a população está endividada, né? Exatamente. É um número enorme de direitos, né? Hoje, principalmente, as pessoas assalariadas, elas estão endividadas, né? Porque o custo de vida, ele aumentou muito, né? O custo de vida aumentou muito, né? Hoje em dia, o pobre, para ter uma casa própria, ele rala bastante para poder, né? Porque as taxas de juros são altas, né? Ele passa anos e anos pagando a sua vida inteira para você pagar a sua casa própria, né? É muito complicado aqui no Brasil hoje para o cara morar bem, né? Porque, realmente, a especulação no ramo imobiliário é muito grande, né? Muito grande. Hoje, as casas estão caríssimas, né? Os valores são altos e as taxas não são baratas. Infelizmente, realmente, a coisa está complicada, né? E, assim, eu estava olhando aqui, só para dar a relação correta aqui dos bancos, os bancos, os oito bancos no Brasil que estão aí fazendo a... Como diz o povo no interior, estão acoloiados, né? Estão ali praticando as mesmas taxas, né? Com juros muito altos. Temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Bradesco, tem o BNDES ainda, né? Tem o Santander e o BTG Pactual. Falar em BTG Pactual, o que você achou de... E aí, você que trabalha dentro, você sabe muito bem como é que funciona. Recentemente, o governo entregou a carteira de recebíveis do Banco do Brasil para o BTG Pactual por 300 milhões de reais, 300 e poucos milhões de reais, sendo que é uma carteira de recebíveis de mais de 2 bilhões de reais. Assim... Essa é a denúncia que se faz, né? Exato. Esse banco, ele pertence a aí o Paulo Guedes, né? Que não poderia... Exatamente. Essa denunciação jamais poderia acontecer, né? Porque aí envolve interesses particulares. Aí não podia acontecer, mas... Ele não podia comprar, né? Não podia comprar, porque ele não pode, ele não pode negociar com o governo. Porque ele é um ente, né? Ele está lá, ele está representando... Exatamente. Ou seja, informação privilegiada... Exatamente. Não pode. Isso aí foi uma negociação ilegal, né? E eu não sei por que que deixou isso acontecer, por que que não tem uma investigação, como foi essa venda, né? E outra coisa, uma carteira que valia muito mais, né? Um valor muito maior e vendeu a preço de banana. Mas, na realidade, esse governo que está aí, ele quer fatiar realmente as empresas públicas, vender a preço de banana mesmo. Não está interessado por nada. Quando fala em privatizar, você vai privatizar uma empresa que está dando lucro? Que está dando lucro, né? O próprio governo se beneficia da empresa que está dando lucro, você vai vender? Porque aí, então, há interesses de quem? Em vender uma empresa que está dando lucro. Fatiar uma empresa que está dando lucro. Aí dizer, ah, por causa da corrupção, por causa da corrupção, foi o combate. Esse governo, ele não se elegeu, não foi com o lema de combate à corrupção, né? A segurança combate à corrupção. E isso aí é uma corrupção clara, né? Você está pensando que foi uma corrupção caríssima, claríssima. Exatamente. Todo mundo aí, que é um governo que não tem nada de combate à corrupção. A corrupção está aumentando no país, né? E a gente precisa dar um freio nisso, né? O povo precisa acordar, precisa analisar, né? Saber em quem está votando, porque esse governo, ele vai... Ele está aumentando a corrupção em mil, mil porcentos ou mais aí. Porque em todo lugar que ele põe a mão aí, a gente vê que tem corrupção deslavada. A presencial, né? E ele coloca tudo aí em sigilo de 100 anos, né? 100 anos, tudo vai para o sigilo, é verdade. Se não tem corrupção, por que vai dar sigilo, né? Sigilo no cartão corporativo. Não tem sentido, né? Por que? O que é isso? Sigilo no cartão corporativo. Por que 100 anos? Se nós temos a Constituição, fala que tem que ser... As contas públicas, elas têm que ser transparentes. O povo tem que saber aonde está se colocando o dinheiro dos impostos que o povo paga. É um país que paga o mais imposto do mundo, é o Brasil. A gente paga imposto em tudo, né? E a gente não tem o retorno, não tem o retorno para a educação, não tem retorno para a saúde, não tem retorno para a infraestrutura, né? É um país que, rico como é, de dimensões continentais, é um país para estar realmente no topo, né? Mas a gente continua um país de terceiro mundo, onde o país é rico e o povo... 1% da população já tem a riqueza do país, enquanto o povo fica na miséria, né? Então, tem que acabar, o povo tem que acordar, tem que sair dessa polarização, ver que tem outros caminhos, a proposta... Tem o Ciro mostrando essa proposta aí com veemência, colocando as claras como se faz, como se pode fazer para o país sair da crise, como se faz para ajudar o povo que está faminto, que está sem trabalho. A gente falou aí, agora há pouco, sobre o juro, né? Um juro muito alto hoje no Brasil. E eu estava fazendo aqui uma rápida pesquisa sobre os juros. Rapaz, eu fiquei impressionado aqui. Essa informação é do dia 27 de julho, agora, de 2022. Está em vários sites, dentre eles, o Poder 360. Os juros no cartão de crédito... Os juros no cartão subiram para 364%. Meu amigo, isso é uma exploração, né? Praticamente. O crédito só avançou 0,8% em abril. Só para você ter uma ideia. O crédito. Então, não tem nada de crédito no país. Está parado, né? Se for analisado do ponto de vista de crédito, o caso não existe. Aí eu te pergunto. O Ciro criou agora um projeto que ele, ganhando as eleições, ele vai implementar a chamada de lei anti-ganância. Porque hoje você compra um produto e o banco começa a taxar você, né? Se você atrasar uma prestação, você está ferrado. Porque começa juros em cima de juros. Exato. Começa juros, taxa de permanência, um monte de coisa. E aí o Ciro está estabelecendo o seguinte. Que a pessoa pagou aquela conta. Ele pegou emprestado 100. Se ele pagou 200 reais, ele já quitou pela lei. Ele não pode mais pagar aquela dívida. Porque isso aí já é usura, já é uma coisa descabida. E como é que você percebe isso? Não, cara. Quando você faz um financiamento, compra uma coisa financiada, você está pagando aquele bem ali 3, 4 vezes. Só para te dar um exemplo. Antes da pandemia, você comprava o carro mais barato, se eu não me lembro, era o Quid, né? Da Renault. Sim. Era em torno de 33 mil. Vai comprar um Quid agora, depois da pandemia? Quanto é que é? É. Estourou tudo, né? 70 mil. 70 mil. Não existe mais carro popular. O pobre não pode mais comprar um carro. Porque 70 mil é um assalariado que pode financiar. E hoje, financiar 70 mil, você vai pagar aí uns 140 mil por baixo. Então, é loucura. É loucura. É isso que a gente não entende, né? Como é que pode? Antes da pandemia. Aí os caras aproveitam, aproveitaram a pandemia. O que disseram as montadoras? Não, a gente vai parar a produção, a linha de produção, porque não tem insumo. Cara, formou uma fila de clientes querendo comprar carro. E os preços foram lá para cima. Quer dizer, não tinha insumo para montar carro, mas aí, com a fila, apareciam os carros. Aí você passa aí dois, três meses para chegar o teu carro e tu vai pagar o quê? O que tu pagava, um carro que pagava 60 mil, hoje tu vai pagar 90 mil. E isso financiado, ele vai duplicar o valor, né? Então, não pode. Aí, vamos para o básico. Vamos falar para o básico, que é a cesta básica, né? Tu vai hoje no supermercado, tu vai comprar um litro de leite de 8,20, né? Cara, pode menos desse. Você vai comprar um quilo de carne hoje, você está pagando o colchão mole, e você paga aí 39,90, 40 reais no colchão mole, né, cara? Hoje você se assusta quando entra no... Outro dia eu vi pé de galinha para vender no supermercado, cara. Coisa que... Meu Deus! Pé de galinha. Eu fui fazer uma obra no Matheus, tinha pé de galinha lá, com preço absurdo. Quer dizer, caramba, aonde é que nós vamos chegar, né?